Eu quero que risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque já estou cansado de ser um remédio A curar o seu tédio, quando os seus amores não me satisfaz Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que eu sempre quis Cansei de curar sua força, quando você não me sentia feliz Por isso é de decidir, o meu telefone cortar Eu sei pra discarpar as vezes, telefone muro não cortar Eu sei pra discarpar as vezes, telefone muro não perdeu Eu sei pra discarpar as vezes, telefone muro não perdeu